Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para a nossa segunda aula da nossa série de ReactJS E dessa vez a gente vai começar a trabalhar de fato com o ReactJS, tá? Nessa aula então, o nosso foco vai ser aprender a iniciar da forma mais básica possível A trabalhar com esta ferramenta, com esta biblioteca, tá? E para isso, eu tenho aqui já um diretório criado, tá? Dei o nome de série ReactJS e aqui dentro eu vou utilizar a criação de pasta, tá? Vou dar o nome de Basic e aqui dentro criarei um arquivo de nome index.html Feito isso, eu já trabalho aqui com a minha tagzinha de script, tá? E eu vou adicionar o meu script do ReactJS, tendo em vista que ele é o JavaScript, tá? Aqui dentro desta minha página e assim eu vou conseguir trabalhar com a criação aí dos meus primeiros componentes, né? Utilizando o ReactJS Lembrando sempre que essa é a maneira mais básica e simples da gente começar a trabalhar com esta biblioteca, né? Então, vamos lá. Para que eu consiga capturar a biblioteca, existem N maneiras de eu fazer isso Vou mostrar uma para vocês, no qual eu já estou aqui com o link prontinho, tá? Que será trabalhando aqui com o CDN, ok? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Eu vou precisar copiar esses meus itens, tá? Exatamente como estão aqui Jogo eles para cá Dou uma breve organizada E vou também precisar trabalhar com outro item que é a parte de Babel Porque vou utilizar um carinha chamado JSX O que seria JSX? E aí a gente já começa a entender um pouco melhor sobre os conceitos de React Basicamente é uma linguagem, tá? Onde a gente consegue escrever HTML Para que a gente consiga criar os nossos componentes dentro do React Inclusive dentro de outras bibliotecas, tá? Isso, claro, falando uma definição bem simples, né? Para que todo mundo consiga entender A definição mais técnica é algo um pouco mais complexo, tá? Mas o nosso intuito não é ter complexidade neste momento, né? É a gente dar os primeiros passos aí Para que a gente consiga entender, de fato, o que acontece, tá? Então, vamos lá A partir do momento que a gente tem aqui o React Existe também o React DOM a ser incluído Ponto muito importante e algo também diferente Em relação às outras bibliotecas, né? Que geralmente trabalham só com um único item No React a gente tem dois itens, tá? Que pertencem, de fato, ao React E nós temos aqui este último Que é a parte do Babel Para que a gente consiga utilizar o JSX, né? E fica mais fácil a gente trabalhar Então, eu vou dar um type Text Babel E a partir de agora Eu vou criar uma div Com um id chamado root, ok? Feito isso, então, pessoal O que eu quero dizer? Eu quero que Eu renderizo O meu primeiro componente Dentro desta minha div root, tá? Para isso, eu vou utilizar React DOM Com o método de render E este método, ele recebe dois parâmetros O primeiro deles vai ser o nosso componente E aí, devido ao fato de estar utilizando este carinha aqui Posso trabalhar com o meu JSX Ou seja, escrever HTML mesmo Dentro do React, tá? Então, hello world from school OffNet E o segundo será O local aonde eu quero renderizar Este meu componente Na minha página Neste caso Document Get Element by ID Que será Root Certo? A partir deste momento Nós temos aqui, então, o nosso primeiro componente Já criado com sucesso O que eu tenho que fazer a partir de agora? O ideal é que eu trabalhe com o servidor web local, tá? E este servidor web local Ele pode ser o servidor que vocês quiserem Pode ser uma parte Pode ser servidor embutido do PHP De Python Do Node.js Né? Utilizando o pacote HTTP Server Enfim Não importa muito qual você vai escolher, tá? O importante é que você tenha ali Um servidor local No meu caso aqui Eu estou utilizando Um próprio aplicativo, tá? Que tem disponível para Google Chrome Tem disponível para Firefox Dentre outros navegadores Que tem como nome Web Server Ele pode ser baixado diretamente Na Store do Google Chrome Ou nas outras Stories aí Existentes, né? Então, neste caso É super simples, ó Abro ele aqui Seleciono a pasta Do meu projeto, tá? E agora Ele já está disponível dentro Desta minha URL Clicando aqui Eu já tenho, então Sem nenhum tipo de erro, tá? O nosso primeiro item Já sendo renderizado Com sucesso E olha só O que aconteceu Eu disse para vocês Que React Ele deveria Pegar o nosso componente Aquele nosso primeiro componente E mover Para dentro Do nosso root Certo? E foi exatamente Isso que aconteceu Ou seja Eu pedi para que ele renderize Determinado componente Dentro de root E olha só Ele trouxe o nosso h1 Aqui para dentro De root, tá? Então Se vocês repararem bem Nós criamos o nosso primeiro componente Claro Componente super simples, né? Porém Já conseguimos entender Qual é o processo de criação De um determinado componente Claro que A partir de agora A gente pode ir aprofundando, né? Um pouquinho mais Mais tratar Trabalhar com módulos Enfim Mas neste momento A gente sabe que O React Ele consegue, então Criar componentes E baseado nesses componentes A gente consegue Utilizá-los a qualquer momento E reutilizá-los também Mediante nossa necessidade, né? Voltando, então Aquele conceito de flexibilidade Que foi um dos conceitos Apresentados a vocês Lá no início Da nossa aula Tá ok? Show de bola Agora que a gente já tem aí O primeiro conceito passado Vamos seguir aprofundando Um pouquinho mais, tá? Já partindo de fato Para a introdução A criação Dos nossos componentes, tá? Então eu disse, pessoal Para vocês Que o React Ele vai pegar esse carinha aqui No primeiro parâmetro, né? Que é o nosso componente E vai jogar dentro De um outro item Que é o nosso segundo parâmetro Neste caso é uma div, né? Que contém aqui o id De root Certo? Então Vocês concordam que Se eu pegar isso aqui E jogar Dentro de uma variável Qualquer My first component Eu estarei criando também A mesma coisa Certo? Retornando Aqui Tenho aí como resultado A mesma coisa Beleza? Então É exatamente isso Que vai acontecer A partir do momento Em que a gente utilizar Aquele boilerplate Que eu mencionei Que eu mencionei lá Na nossa primeira aula Chamada de Create React App Entretanto Lá Nós teremos Uma divisão Via módulo Tá? Muito parecido Como O próprio Node.js Ele trabalha Ou seja A gente tem um arquivo Que eu exporto Aquele arquivo E posso importar Aquele arquivo A qualquer momento E utilizar as suas funcionalidades Neste caso aqui Eu terei Arquivos de componentes Onde eu poderei Importar E exportar E transitar Dados ali Entre os meus componentes A qualquer momento Que eu precisar Certo? E aí galera Quando a gente fala De componentes Tá? React Atualmente Ele te dá Uma forma Fácil E rápida De a gente trabalhar Com essa parte De componentes Tá? Que é utilizando Classes Do ES6 Do JavaScript ECMAScript 6 Onde eu vou estender Um carinha chamado Component Que é herdado Lá da nossa biblioteca React Então Isso aqui Na verdade Isso aqui Mais especificamente Ele vai se transformar Agora Em um componente React De fato Tá? E não mais Apenas uma variável Que eu mando aqui Me renderizar Em um determinado local Como que isso vai funcionar Galera? Eu posso pegar Crio Uma nova classe Tá? Uma classe mesmo Com o nome de My First Component E eu vou estender React Component Note Que eu estou trabalhando Agora com essa primeira Biblioteca E não mais Com React DOM Tá? Então Crio ali A minha primeira Classe Que na verdade Ela está Herdando Dados De React Component Tá? Então ele já vai trazer ali Muita coisa pronta E aí eu vou Trabalhar com um método Chamado Render Este método Como o próprio nome Já disse Ele visa Renderizar O nosso componente O nosso HTML Que a gente desejar Qual é o nosso HTML? Seria Este carinha aqui E agora A nossa Variável Que antes Funcionava Como uma espécie De componentes Na verdade Já não existe mais E a gente vai trabalhar Com a nossa Primeira Classe Tá? Desta forma Para que eu consiga Utilizar Ou seja Instanciar Essa minha classe Basta Que eu Utilize JSX Mais uma vez Como se fosse Um HTML Só que O HTML Agora vai ser Um componente Exclusivo Do React No qual ele vai Interpretar Através Desta definição Juntamente com O meu nome Um componente Novo a ser exibido Tá? Então ó Deixa eu só Organizar aqui Para ficar fácil A gente entender Temos a função De render Tá? Renderizando Somente o meu componente E o React DOM Está ligando Então O meu componente React Junto A minha página Web Salvando tudo aqui Podemos voltar Para cá E novamente Temos aí O mesmo resultado Certo galera? Então A partir de agora Olha só Que bacana A gente já tem aqui Várias formas De se criar Um componente Algo Bem simples Que é trabalhando Com uma variável Algo um pouco Mais complexo Que seria De fato Estendendo As funcionalidades De um componente E coisas do tipo Então Baseado nisso A gente já consegue Fazer Muita coisa Qual seria O mais recomendado Para você criar? Neste caso Vai depender Muito da situação Tá pessoal? Mas em 90% Dos casos O que eu estou Negritando Aqui para vocês Será A forma mais Recomendada De vocês Trabalharem Com a criação Com o nome De clock Novamente Eu crio Aquela estrutura Básica Vou fazer O meu método De render Sempre Utilizo Return Muito importante Porque eu quero Retornar O meu componente JSX O que vai acontecer Aqui? Eu vou trabalhar Com o P Aqui dentro E dentro deste P Eu vou utilizar JavaScript Para que a gente Consiga então Trabalhar melhor Porque Conforme eu disse Nós estamos Utilizando aqui JSX Correto? Se eu falei Que JSX É uma maneira De a gente utilizar O HTML Dentro do JavaScript Nós estamos Aptos então A trabalhar Com funções JavaScript Diretamente Dentro Do nosso HTML Ou melhor Do nosso JSX Perfeito? O que vai acontecer? Utilizando esta Notação Eu consigo então Chamar Funções Dessa forma NewDate E aí eu vou Estilizar isso To Locale TimeString Utilizando já Uma função Disponível aí Da API Date Do JavaScript O que vai acontecer? Não quero mais Renderizar o meu Componente MyFirstComponent Quero renderizar O clock Simplesmente Troco Retornando aqui Tenho aí então O nosso Horário O horário Agora Que ele está Mostrando ali Bom Notem Que o processo De criação Do nosso Componente Foi exatamente A mesma coisa A única coisa Que mudou É que agora A gente Entendeu que Com o JSX Além de HTML Normal Eu posso Mesclar Através Da nossa Da nossa Anotação Negritada Funções Javascript Ou realizar Chamadas De funções Javascript A qualquer Momento Perfeito? O que eu quero fazer? Eu disse que eu quero montar um reloginho Certo? Entretanto O nosso relógio Ele atualiza uma vez E para Se eu faço aqui Refresh De novo Ele vai atualizar E vai parar Mais uma vez O que a gente pode fazer Para alterar isso? Podemos utilizar Uma função Set Interval Do próprio Javascript Tá? E aí O que vai acontecer? Eu vou Vaseado No nosso Set Interval Vou conseguir Atualizar Determinado Valor Que se encontra Privado O valor único Deste nosso Componente E fazer com que O nosso Render Ele funcione Diversas vezes A partir do momento Em que este valor Seja alterado Tá? E aí A gente já começa A entender Um pouco Do ciclo de vida Da nossa aplicação Tá ok? Então galera Isso Nós iremos fazer Na nossa próxima aula Tá? Para que a gente já Comece a entender Um pouco mais a fundo Qual o funcionamento De uma classe De um React Componente E também O ciclo de vida Que o React Componente Ele possui Tá ok? Então nesta aula A gente conseguiu Entender Como a gente pode Iniciar De maneira simples Porém eficaz A utilização Do React E conseguimos também Entender Como que a gente Pode criar Componentes Como se dá Este processo De criação De componente Para que serve Cada biblioteca Enfim O básico Do ReactJS Tá? Então Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Semana